Bom gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre as divisões da imunologia ou do sistema imune e ele é dividido em dois tipos de imunidade, que são caracterizadas por dois tipos de respostas diferentes. A gente tem uma imunidade que é chamada de inata e uma imunidade que é chamada de adaptativa. Na imunidade inata, ela tem uma resposta inespecífica e pode ser dada por barreiras naturais ou processos inflamatórios. A resposta adaptativa já é uma resposta específica e é mediada pelos linfócitos ou reconhecendo diretamente o antígeno ou produzindo anticorpos. A partir de agora, a gente vai desmembrar esses dois tipos de imunidade e falar um pouquinho sobre cada uma delas. A gente começa falando sobre a resposta imune inata ou natural. Como o próprio nome já diz, é um conjunto de defesas do nosso organismo que já nasceu com a gente. Então, ela é considerada a primeira linha de defesa do nosso corpo, que tem como resposta pronta já o combate a algum agente estranho que venha entrar no nosso organismo. Então, a gente já nasce com esse tipo de resposta. Ela é uma resposta rápida, só que pelo fato de já nascer com a gente e ser muito rápida, ela não tem ação específica. Ela vai atuar da mesma maneira, independente de quem seja o antígeno que esteja entrando naquele organismo. Se for uma bactéria, se for um vírus, se for um fungo, se for uma toxina qualquer, ela vai agir da mesma maneira. Ela não tem diferenciação no tipo de resposta específica para cada um desses grupos. Ela é representada por barreiras físicas, barreiras químicas, barreiras biológicas, por células, por moléculas, que estão presentes em todos os indivíduos. Então, é a composição do nosso corpo. São os nossos órgãos, os nossos tecidos, tipos celulares, produtos que são gerados ali, sintetizados dentro do nosso organismo, que vão ser utilizados no combate aos agentes estranhos. E ela tem como característica, além de não ser específica, ela não guarda a memória imunológica, que é diferente, por exemplo, da produção de anticorpos, que é o que a gente vai discutir mais para frente. Quando a gente fala em produção de anticorpos, eu tenho uma produção de um anticorpo específico para cada tipo de antígeno, que foi o que a gente discutiu, inclusive, na nossa aula anterior. Aqui não. Aqui, como eu falo de barreiras físicas, células, substâncias químicas que são produzidas por essas células, ela vai agir da mesma maneira, mas ela não guarda a informação no organismo, ela não guarda a memória de que aquele determinado organismo já entrou em contato com o corpo dela. Então, essa resposta não vai ser nem mais acelerada, nem menos acelerada, nem maior ou nem menor, porque ela não tem essa capacidade de guardar memória. Ela vai agir sempre do mesmo jeito, independente de quem seja o antígeno que entrou ali. Então, essa resposta é natural, porque são coisas que já nasceram conosco, são mecanismos que já são intrínsecos, já são do nosso corpo, e é a nossa primeira linha de defesa. Como barreiras naturais, a gente tem um conjunto de tecidos, de órgãos, de estruturas do nosso corpo, que vai estar envolvida nesse tipo de barreira. Uma delas, por exemplo, é a pele. A pele é a principal barreira física, natural, que o nosso corpo tem contra agentes estranhos. Vocês vão lembrar um pouquinho lá de citologia, e um pouquinho também de anatomia, principalmente anatomia. A gente viu que, primeiro, que a pele, por si só, é um órgão, formado por vários tecidos. Só na epiderme, que é a primeira camada, a gente já tem várias camadas, vários extratos, justamente para dificultar esse acesso às camadas mais profundas. E fora a epiderme, eu ainda tenho a derme, eu ainda tenho a hipoderme. Então, para um organismo, por exemplo, chegar à nossa camada muscular, que é o que seria mais abaixo, ele precisaria romper com isso tudo. Para atingir os vasos sanguíneos, primeiramente, a camada epidérmica, ele teria que romper. Então, de uma certa forma, essa quantidade de extratos, essa quantidade de camadas que a nossa pele vai ter, tenta dificultar ao máximo a entrada de um organismo estranho. Mas aí vocês vão me perguntar, vai funcionar 100%? Óbvio que não. Se fosse assim, a gente não ficaria doente, a gente não teria, inclusive, problemas de pele mesmo. Mas ela é uma barreira, ela já nasce com a gente, e ela já tenta, logo de imediato, blindar essa invasão por organismos estranhos. Os cílios, os cílios são mecanismos de proteção aos nossos olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas, em alguns casos, até mesmo de pequenos insetos. As nossas pálpebras, elas têm os cílios ali projetados, os cílios presentes nos nossos olhos, são justamente para fazer a proteção desse local. E aí, nos dias de hoje, a gente tem uma situação que é relativamente frequente na população, que é a colocação de cílios por fio a fio, enfim, determinadas técnicas, técnicas variadas para isso. Não condeno, enfim, muitas pessoas são adeptas da prática, só que tem que ter um cuidado muito grande quando se vai fazer esse tipo de procedimento. Não é um procedimento barato, os locais que cobram normalmente mais barato tem algum outro tipo de questão envolvido. Existem pessoas que às vezes vão a esses locais e que a cola que é utilizada para a fixação dos cílios não é uma cola apropriada para isso, então pode entrar em contato com os olhos e gerar problemas sérios, pode causar irritação. Então, se os cílios são uma proteção dos nossos olhos, a gente tem que ter todo um cuidado com o tratamento que a gente dá a eles. inclusive muitas pessoas quando vão fazer a retirada desse tipo de cílio, eu não estou falando daquele cílio puxiço que a gente cola por fora, eu estou falando da técnica de colocação mesmo, onde você cola os cílios ou implanta os cílios, que se não for feita de uma forma adequada, acaba fazendo com que as pessoas percam os cílios naturais, tá? E muitas vezes a substância que é utilizada para fazer a fixação não é própria ou causa irritação ou causa problemas sérios. Uma outra questão se refere ao uso de maquiagem, principalmente ali o uso de rímel. Não se deve dormir com essas maquiagens, ou usar esse tipo de maquiagem durante muito tempo, porque acaba favorecendo a fixação de alguns micro-organismos, e aí a gente estaria ali prejudicando algo que seria uma proteção dos nossos olhos. Então é bom ficar ligado aí porque é uma defesa, tá? A lágrima, né? A lágrima é uma secreção do nosso corpo que faz a limpeza e a lubrificação da região dos olhos, ajudando a proteger ali o globo ocular das infecções, né? Inclusive, o percentual de sal que a nossa lágrima tem é justamente para isso, né? Ele tem ação ali para limpeza, para eliminação de bactérias, desinfecção, né? E o lacrimejar que vai gerando aquele resíduo, né? É justamente para fazer essa limpeza e o próprio formato dos nossos olhos já é para que o corpo consiga fazer essa eliminação de uma forma mais rápida, né? A gente diz que os nossos olhos têm forma de calha, né? A lágrima é produzida de um lado e ela vem lavando, né? Não precisa ser lágrima quanto choro, né? Aquela coisa escorrendo, mas o nosso nosso poro lacrimal, né? O local ali por onde vai sair a lágrima, que é um buraquinho que a gente tem bem na região dos olhos provavelmente vocês já viram se não viram é só esticar os olhos na frente do espelho que vocês vão ver que a gente tem um furinho, né? Que é por onde a lágrima sai essa secreção ela vai sendo liberada ali inclusive enquanto a gente está dormindo para fazer a limpeza para fazer a hidratação dos nossos olhos, tá? O muco é... O muco é um líquido, né? Na verdade é uma substância pegajosa viscosa, né? Que é produzida pelo nosso organismo e tem a função de impedir que os micro-organismos entrem no sistema respiratório por exemplo a gente não tem muco só no sistema respiratório mas o muco do sistema respiratório é muito mais fácil da gente ver, né? O muco do sistema respiratório é o que a gente conhece vulgarmente pelo nome de catarro, tá? Então o muco em si é essa secreção mais pegajosa que é diferente por exemplo da coriza, né? A coriza normalmente é aquela aguinha que fica escorrendo ali enchendo a paciência da gente mas o muco não é é aquela secreção mais consistente tanto é que a cor do muco e aí eu tô falando isso pro sistema respiratório mas daqui a pouquinho vou falar em relação a outro aspecto, né? A coloração do nosso muco nasal, né? O muco respiratório é indicativo do que que tá acontecendo no nosso organismo às vezes a pessoa tem sintomas e às vezes confunde resfriado alergia gripe né? infecções que possam estar cometendo ali o trato respiratório e às vezes sai mais esbranquiçado às vezes mais amarelado às vezes verde bem escuro um verde menos intenso né? A presença de muco de secreção com coloração como amarelado como esverdeado é indicativo de processos infecciosos né? Normalmente um pouco mais esbranquiçado e não tão espessa tem uma certa característica de processos alérgicos tá? Então assim é até importante da gente observar viu? Principalmente em crianças né? Porque a criança por si só às vezes ela não vai avaliando isso mas você olhar e ver uma consistência às vezes em forma de bola mesmo como se fosse um bolo saindo de uma vez só e com cor bem intensa né? Ou diferente do habitual é importante fazer exames melhores né? Pra avaliar o que que se tem ali porque pode ser um indicativo de uma infecção um pouco mais séria Presença de sangue né? Há que se avaliar também o tipo de sangue que a gente tá observando né? Muitas vezes você tá ali resfriado né? E acaba espirrando e tudo mais às vezes rompem pequenos vasinhos sanguíneos e aí quando você vai assuar o nariz você vê alguns focos de sangue só que é um sangramento um pouco mais intenso né? Aquele vermelho ele vive como se fossem raios né? Ou às vezes até mesmo saindo da garganta em alguns processos de faringite por exemplo mas se essa placa de sangue começa a sair com mais intensidade né? Não na forma de foco mas como uma intensidade grande isso pode ser indicativo de problemas mais sérios na região do pulmão como por exemplo até mesmo tuberculose né? Então observar o muco é importante pra avaliar a nossa saúde e eu tava falando a respeito do muco do sistema respiratório as mulheres produzem um muco na região vaginal também né? E essas secreções da região vaginal elas tem características diferentes existe por exemplo aquela secreção que tá mais relacionada ao período de ovulação existe secreção que tá um pouco mais relacionada à própria microbiota da região vaginal e a gente já discutiu isso na parte de introdução à microbiologia né? Que a vagina por si só é um local onde vivem os lactobacilos que são responsáveis pelo equilíbrio do pH vaginal uma vez ou outra essa flora tá um pouco aumentada o que não quer dizer que seja uma infecção né? Faz parte mesmo daquele ciclo da mulher só que se esse muco se essa substância começa a ter coloração diferente odor desagradável né? Pode ser um indicativo ali de uma infecção de uma vaginite né? De um processo infeccioso nessa região então isso serve tanto para o sistema respiratório quanto para o muco da região genital tá? As próprias plaquetas né? Também são outras outro tipo de barreira natural né? As plaquetas elas vão atuar ali na coagulação do sangue né? Que diante de um ferimento elas produzem uma rede de fios para impedir a passagem das hemácias para reter o sangue parem e prestem atenção na função das plaquetas né? Elas são barreiras naturais atuam na coagulação do sangue diante de um ferimento né? Elas vão produzir aquela rede de fibrina né? Que vai ali segurar as hemácias para que a gente não tenha uma hemorragia por exemplo né? O sangue é o popular estancar o sangramento E aí depois de um tempo essa rede de fibrina né? Mais aquelas hemácias ali que já entraram em contato com a vira a famosa casquinha do seu machucado né? E aí o que que as pessoas fazem com a casquinha do machucado? Vão lá e tiram Imagine se eu fosse uma plaqueta dentro do corpo essa hora eu estaria fazendo o caminho contrário na corrente sanguínea O trabalho danado que a plaqueta tem né? Para ativar ali toda a cascata de coagulação do sangue para formar se vocês já passaram por hematologia vocês já falaram sobre a parte de coagulação quem não passou ainda vai passar mas para resumir o processo existe toda uma cascata de coagulação ativada pelas pelas nossas plaquetas para que isso se desencadeie no final das contas né? Em fechar o local do ferimento né? E eu ter ali a a defesa do organismo aí o ser humano vai lá e arranca tudo o que o corpo fez para fechar o local do ferimento é o equivalente a você ter na tua casa você está se sentindo não muito seguro né? E aí você gastou um trabalho danado erguendo um muro em volta da sua casa inteira para se sentir protegido e aí vem um sujeito de fora e marreta o teu muro inteiro e bota o muro abaixo cadê a tua proteção? Foi embora é o que acontece aqui no caso das plaquetas aí você vai lá e ainda tem gente que vai um pouco pior né? Vai com a mão suja dente enfim arranca a casca do machucado de qualquer forma e aí quando faz isso não só você eliminou tudo que estava ali como muitas vezes na própria hora de arrancar a casquinha do ferimento você machuca de novo porque não estava ali totalmente fechado por baixo e aí você tem uma nova porta de entrada e aí ó entrou uma bactéria no teu organismo e desencadeia um problema sério né? Ou então você mesmo com a mão sem higiene adequada ou num local não adequado né? Aliás gente a gente está passando assim por um momento onde as medidas de higiene são discutidas assim ao máximo né? Então a gente espera que a população a partir de agora se conscientize das medidas básicas de higiene mas eu estou falando isso em relação a casca de ferimento mas isso serve para qualquer outra coisa né? espremer cravos e espinhas que a gente sabe que não deve ser feito mas às vezes você está ali passando na rua e tem alguém no ponto do ônibus estourando uma espinha no ponto do ônibus com a mão que pegou no dinheiro que comeu um salgadinho que fez tudo o dia inteiro vai lá no rosto de outra pessoa para espremer uma espinha vai lá para arrancar a casquinha de um machucado está contaminando né? E aí depois às vezes acaba tendo uma infecção e não sabe por quê então assim lidar com o nosso corpo principalmente onde ferimentos são provocados né? se fosse assim o médico não usava luva quando vai fazer um procedimento qualquer não pode gente tem que ter um cuidado muito grande porque aí pode pegar uma infecção séria e que pode ser até fatal né? todo mundo já ouviu uma história de que alguém conhece alguém que perdeu alguém da família porque estourou uma espinha e acontece não é brincadeira né? infecções podem generalizar e podem levar à morte tá? então o papel das nossas plaquetas né? vou voltar para as plaquetas é justamente ali ajudar a reter o sangue a saliva né? a saliva também é uma barreira natural ela produz uma substância que mantém a lubrificação da boca e ela ajuda a proteger contra vírus né? que podem invadir os órgãos do sistema respiratório do sistema digestivo o pH da saliva as enzimas digestivas né? elas fazem parte desse processo de proteção do nosso organismo não vai sair por aí dizendo que eu falei que era para lamber ferimento tá? a gente é ser humano não precisa disso mas os animais eles lambem o ferimento por conta de justamente a saliva ter essas substâncias que vão ajudar ali na cicatrização né? e fazer a limpeza desse ferimento cachorro a gente vê muito isso né? o gato quando tá ferido também faz isso né? então é uma forma deles sozinhos né? tentarem ali limpar ah professora então você tá querendo dizer que basta ali o animal lamber o local do ferimento que tá tudo certo não não tá eu falei que existem mecanismos de defesa mas se esses mecanismos vão ser suficientemente bons pra eliminar tudo aí são outros 500 é a mesma história lá da nossa pele e como eu disse o animal faz isso porque ele não consegue sozinho fazer a desinfecção utilizando outra coisa a gente consegue né? então né? passar por aí lambendo ferimento dizendo que aprendeu na aula de imunologia que saliva né? ajuda a fazer a desinfecção não foi isso que eu falei eu falei que ela tem né? as suas barreiras naturais mas no nosso caso a gente tem outras formas de fazer desinfecção de ferimentos né? o uso por exemplo do álcool 70 né? soluções à base de iodo entre outras que a gente já discutiu inclusive na aula de química o suco gástrico né? que a gente já falou dele várias e várias vezes o suco gástrico ali é um líquido produzido pelo estômago e ele tem uma substância chamada ácido clorídrico então só pra gente relembrar ácido clorídrico é um componente é uma substância suco gástrico é a mistura de tudo é onde eu tenho o ácido clorídrico mais os enzimas né? o suco estomacal é só a gente lembrar o nome suco né? suco é uma mistura e porque ele é muito ácido né? ou seja tem um pH muito baixo ele impede ali a proliferação de micro-organismos ah! então vai funcionar esse vai funcionar 100% também não a gente já falou lá sobre a H. pylori que é uma bactéria que consegue chegar até o estômago né? porém né? é uma das poucas que consegue fazer isso né? então o pH estomacal né? pela ação do suco gástrico já tenta ali blindar alguns micro-organismos que passam ali pelo nosso trato digestivo e aí eu tô falando de micro-organismos mas obviamente não todos a gente vai ter presença inclusive de alguns vermes tá? que podem acabar retornando à região estomacal tá? quando a gente se infecta por exemplo por algum tipo de parasita né? a ingestão dos ovos dos vermes ela acontece vai parar no estômago pra depois seguir o caminho lá do intestino então assim é uma barreira mas a gente sabe que não é 100% eficiente mas é uma das proteções que o nosso corpo tem o suor né? o suor ele produz ali ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos tá? pela própria pele então a própria composição do suor também né? pela presença dos sais né? além da questão de baixar a temperatura do corpo né? regular a temperatura do corpo ele ajuda com que não se proliferem alguns tipos de micro-organismos tudo bem? então todas essas barreiras que eu falei são grandes tecidos órgãos enfim substâncias né? são coisas do nosso corpo que vão ajudar na imunidade vão nos proteger só que a gente também tem células que participam desse processo né? a gente tem células por exemplo como os neutrófilos como os macrófagos como os eosinófilos que a gente já falou em vários outros momentos em várias outras disciplinas inclusive que esses tipos de células estão associados a determinados processos que vão acontecer no nosso corpo como por exemplo a fagocitose como o ataque a vermes que a gente viu inclusive na aula anterior os eosinófilos ali atacando o verme ou o parasito que estava dentro do organismo mas só para a gente relembrar quando eu falei de fagocitose a fagocitose é um englobamento a digestão de partículas estranhas micro-organismos tecidos lesionados mortos por células que emitem pseudópodes são falsos pés resumindo a gente já falou sobre isso lá em citologia a gente viu que em determinados momentos a célula consegue expandir o seu citoplasma e junto com ele a sua membrana plasmática e essa expansão essa projeção da célula a gente chama de pseudópode quando ela emite esses pseudópodes quando ela se expande ela engloba a partícula estranha que normalmente é grande pode ser não tão grande quanto a célula porém grande e ela traz isso pra dentro dela tá pra que se faça a digestão enfim se retire aquele corpo estranho a fagocitose ela é um processo de digestão celular então ela serve tanto pra essa questão de defesa quanto pra questão de nutrição da célula então ela pode usar isso pras duas vias nesse caso aqui nessa disciplina a gente está falando pra fagocitose enquanto defesa tá na corrente sanguínea ela ocorre quando o sistema imune identifica um corpo estranho né um antígeno que vai ser englobado ou digerido pelos leucócitos né então os leucócitos eles são as células de defesa do nosso organismo e dentro dos leucócitos eu tenho grupos que vão fazer fagocitose como por exemplo neutrófilos como os monócitos tá no tecido quem faz a fagocitose é uma célula chamada macrófago tá eles produzem citocinas que vão recrutar outras células né como neutrófilos que são responsáveis ali por efeitos sistêmicos como inflamação como febre né então existe todo um processo de defesa imediata né reconhecendo ali a a chegando naquele antígeno né chegando naquele corpo estranho englobando esse corpo estranho e ativando né todo um sistema ali de defesa tá e isso mediado por processos que temos no nosso organismo sem esse grau de especificidade a inflamação ela acontece o processo inflamatório ele vai acontecer sem distinção de quem chegou lá se foi um vírus se foi uma bactéria qual bactéria que foi se foi uma partícula estranha como por exemplo uma farpa que tem entrado ali contaminada ou não contaminada enfim é um corpo estranho chegou lá naquele organismo tá é um grande aumento dos leucócitos no sangue ele indica um processo infeccioso há um limite também tá gente claro que existem a questão de processos leucêmicos onde a gente vai ver que a série branca do sangue né que é a série formada ali pelo leucócito e pelos pelas células que dão origem que aí a gente vai ter uma elevação também então existe um aumento que a gente considera como leucocitose que é esse aumento da concentração de leucócitos né de glóbulos brancos tá e existe o processo leucêmico né ou as leucemias propriamente dito que é quando você tem um aumento exagerado dessa quantidade de células né ou começa a encontrar células de medula substituindo células maduras da corrente sanguínea tá mas esse não é o nosso foco agora o nosso foco é a questão da fagocitose e essa questão do grande aumento de leucócitos inclusive é uma das características que se usa no diagnóstico né de pacientes que chegam em pronto-socorros né hospitais com algumas características de processo inflamatório né se faz lá um hemograma bateu a contagem de leucócitos alterada o médico vai avaliar se existe um processo infeccioso ali ou não e pelo tipo de leucócito dá pra avaliar se é uma infecção viral se é uma infecção bacteriana de repente ali um processo alérgico ou até mesmo uma parasitose tá eu falei agora pouco da questão de quem faz a fagocitose no tecido ser o macrófago o macrófago é uma célula originada a partir do monócito do sangue então no sangue ele é monócito fora do sangue nos tecidos adjacentes ele é macrófago tá então no sangue eu tenho circulando lá os monócitos tá eles até podem fazer fagocitose mas não é não é muito a praia deles né eles podem mas eles digamos assim eles não estão tanto quanto preguiçosos né fora do sangue é eles migram né pelos vasos sanguíneos chegando aos tecidos e é se diferenciando ali em macrófagos tá essa saída do monócito para o tecido essa passagem de monócito a macrófago a gente chama de diapedese tá então toda vez que vocês ouvirem essa palavra estranha diapedese tá se referindo justamente a essa migração eu tenho monócitos saindo da corrente sanguínea chegando nos tecidos para serem células fagocíticas né ou fagócitos ativos né células ali que são altamente capazes de fazer a defesa nos tecidos as células que fazem parte né do sistema imuninato elas em sua grande maioria são células encontradas na corrente sanguínea a gente já falou um pouquinho a respeito delas até mesmo em outras disciplinas né inclusive até em anatomia vocês veem um pouquinho a respeito das células do sangue enquanto leucócitos tá mas aqui a gente tem um grupo específico de células do sangue que são os monócitos né os monócitos são células mononucleares ou seja tem um núcleo só normalmente ele tem esse núcleo quase riniforme né em formato de feijãozinho né riniforme porque é parecido com o rim mas é um só tá é um núcleo único eles vão ter papéis tanto na na resposta imune inata quanto na adaptativa tá então ele pode ali fazer as duas vias na resposta inata ele pode como eu falei fazer uma fagocitose em anil ou outra às vezes na corrente sanguínea mas o papel principal é sair da corrente sanguínea migrar para os tecidos né fazendo a diapedese se tornando macrófago onde aí sim eles vão ficar ativões mesmo né fazendo a fagocitose dos micro-organismos patogênicos e apresentando ali é aqueles antígenos para o local de infecção a grande questão dos monócitos quando comparado a outros grupos de células né os monócitos eles são além de ter um núcleo só eles fazem parte do grupo de leucócitos chamados leucócitos agranulosos ou seja o citoplasma é lisinho não tem grânulo nenhum quando comparado por exemplo a um basófilo quando comparado a um neutrófilo né então ele não tem ele é liso tá num hemograma normal dentro da série branca os monócitos eles não aparecem tanto né quando comparado por exemplo a neutrófilos ou até mesmo linfócitos né na nossa corrente sanguínea mas quando presentes ali na corrente sanguínea eles podem até atuar na defesa mas o principal papel é justamente migrar pra realizar a fagocitose ali nos tecidos na forma de macrófago um outro grupo de células do nosso sangue são os neutrófilos esses sim já são mais conhecidos né são células fagocíticas né e possuem núcleo segmentado entretanto a gente tem dois tipos de neutrófilo na corrente sanguínea existe o neutrófilo segmentado mesmo e a gente vai ver o núcleo assim bem divididinho normalmente em três porções e a gente tem um neutrófilo um pouquinho mais jovem que é o neutrófilo bastão ou bastonete esse aqui é o juvenil esse aqui é o maduro né é o mais capaz de realizar as funções fagocíticas tá então a gente espera encontrar em maior quantidade no indivíduo saudável o segmentado tá se eu começo a achar uma quantidade de bastões mais elevada indica que eu tenho um processo infeccioso numa fase aguda ou seja as células jovens estão chegando em grande quantidade para poder dar conta né daquela infecção que está acontecendo ali no organismo então a ordem é uma grande quantidade de segmentados e uma pequena quantidade de bastões se o padrão se inverte né é um indicativo ali de um processo infeccioso tá são as células mais numerosas e mais importantes na imunidade inata num indivíduo adulto num hemograma normal na série branca o neutrófilo é o leucócito que a gente espera encontrar em maior quantidade tá é a primeira célula a chegar no local de uma infecção elimina o patógeno mas acaba morrendo né em sequência né quando ela faz a fagocitose ela morre junto e aí por isso ela é substituída constantemente então ali num processo infeccioso agudo né o neutrófilo vai chegar tentando destruir o agente causador da infecção só que como ele morre né nesse processo outros leucócitos precisam ocupar o lugar outros neutrófilos né melhor dizendo precisam ocupar esse lugar e aí se essa infecção não consegue ser combatida a tempo muitas vezes não dá tempo de amadurecer a célula suficiente é onde a gente tem um aumento da concentração de neutrófilos do tipo bastão a gente também tem os eosinófilos né que são tipos de leucócitos também e elas tem esse nome justamente porque elas tem uma forte cor alaranjada ou até mesmo rosada né depois da coloração com o corante eosina então o citoplasma ele fica com uma cor diferenciada em relação aos neutrófilos por exemplo ele está relacionado a doenças parasitárias e a doenças alérgicas tá eles se fixam ao próprio verme e liberam todas as enzimas digestivas contidas nos lisossomos que tem no interior da célula tentando matar e as substâncias produzidas elas também ajudam a diminuir um pouquinho a resposta inflamatória então a gente tem uma relação grande de eosinófilos ou com respostas alérgicas ou até mesmo com infecções do tipo parasitária os basófilos né eles estão em quantidades pequenas na corrente sanguínea eles tem um citoplasma bastante granuloso né então ao contrário dos monócitos que a gente tinha visto logo no início os neutrófilos os eosinófilos e os basófilos são grupos de células chamados de granulócitos porque eles vão ter grânulos no citoplasma e o basófilo tem esses grânulos muito evidentes né eu costumo dizer que se a gente olhar um basófilo numa lâmina de microscopia ele tem um aspecto um pouco parecido com um doce né tipo um brigadeiro ou até mesmo aquelas balas de goma que tem aqueles granuladinhos em cima então ele é muito característico a quantidade de granulação que ele tem tá esses grânulos no citoplasma eles tem heparina né que é um anticoagulante tá então previne a coagulação sanguínea e eles também tem estamina né a gente já comentou um pouquinho a respeito deles na aula sobre processos alérgicos né eles também tem estamina né que contribui ali para respostas alérgicas que estão dilatando permeabilizando né os vasos e tudo mais né então os basófilos eles são células que embora estejam em menor quantidade no sangue eles tem substâncias é bastante importantes né nos processos metabólicos que vão acontecer ali um efeito desagradável da estamina é justamente a coceira né que é é o indicativo é uma das respostas né melhor dizendo da reação alérgica então quando a reação alérgica é muito intensa a pessoa deve tomar um anti-estamínico para o corpo parar de liberar a estamina por isso que os anti-alérgicos né circulantes no mercado eles têm essa nomenclatura anti-estamínico né então a gente tem uma associação bem grande de basófilos a processos alérgicos existem outros grupos de células que também podem estar relacionadas ali a resposta imune inata né uma delas são as células NK né NK vem de natural killers né ou matadoras naturais num exame de contagem de células elas vão ser classificadas ali como CD16 e CD56 tá então elas também são chamadas né de exterminadoras naturais são encontradas principalmente nos tecidos linfóides especialmente no baço e tem um papel importante no combate a células tumorais elas têm uma atividade que a gente chama de citotóxica reconheceu a célula mata né então ela não reconhece especificamente um antígeno diferente dos linfócitos tá os linfócitos tem uma associação direta contra quem eles vão combater aqui não ele viu que tá diferente vai lá e mata né então ela é uma matadora nata destrói a célula ativando o mecanismo de apoptose apoptose é o termo pra morte celular programada então essa aqui é uma célula do tipo NK tá aqui também representando a célula NK e uma célula alvo que é justamente a célula na qual ela vai atuar ok então as NK elas produzem citocinas né que também regulam algumas das funções dos linfócitos T dos linfócitos B e dos macrófagos né então elas podem estar um pouquinho relacionadas também a resposta adaptativa quando reconhecem diretamente as células infectadas ou células cancerígenas essa ação direta de morte dessas células a gente chama então de processo inato quando elas estão ali ajudando os linfócitos na produção de anticorpos a gente diz que elas estão um pouco mais voltadas ali pra essa resposta adaptativa células dendríticas né as células dendríticas elas são conhecidas como células apresentadoras de antígenos né são células que vão se ligar ao antígeno e levar esse antígeno reconhecer né que você tem um agente estranho ali no organismo e vão levar esse antígeno às células que vão eliminá-los do organismo tá então elas capturam os antígenos prejudiciais ao corpo e apresentam aos linfócitos então aqui eu tenho a célula dendrítica que o antígeno ia fazendo essa apresentação tá então a gente pode dizer que esse tipo de célula ela tá na resposta natural quando ela se liga diretamente a esse antígeno e à medida que o linfócito é quem toma conta da história eu já tenho a resposta adaptativa o linfócito não faz parte da resposta inata a gente pode ter também os mastócitos que são derivados das células CD34 da medula óssea tá eles migram para os tecidos periféricos né podem ser encontrados com vasos sanguíneos nervos sob o epitélio tá são células com núcleo pequeno tá possuem também grânulos de estamina e de heparina então assim análogos eu diria aos basófilos e são muitos muito ligados né a IGEs tá então eles têm essa associação com as imunoglobulinas do tipo E também mas não são encontrados na corrente sanguínea são encontrados nos tecidos em algumas situações a gente pode ter ativação de um chamado sistema complemento tá o sistema complemento ele também não é específico da resposta inata ele pode estar presente nas duas depende do tipo de via de ativação do complemento e depende da resposta que esse sistema complemento vai dar o sistema complemento é uma família de mais de 20 glicoproteínas plasmáticas que são produzidas principalmente no fígado mas podem ser ali produzidas pelos macrófagos ou até mesmo outros grupos celulares e na verdade esse sistema ele tem um um sistema de ativação em forma de cascata né uma proteína vai ativando a outra vai ativando a outra e assim por diante por isso que a gente chama de cascata do complemento né como eu falei pra vocês ela pode estar presente nos dois tipos de imunidade né na inata ela vai esse sistema vai atuar eliminando micro-organismos atraindo neutrófilos e macrófagos pro local da infecção e neutralizando o vírus então quando a ação do sistema complemento é direta em cima do antígeno tentando eliminar ali logo no foco né eu tenho ele participando da resposta imune inata tá então aqui ó atuando nas células alvo diretamente ajudando ali no processo de fagocitose atraindo ali neutrófilos né macrófagos pro local da infecção tá mas eu posso ter o sistema complemento também associado ali a processos de formação dos anticorpos por exemplo aí no caso envolvendo anticorpos eu já tenho a resposta imune do tipo adaptativa tá então a gente viu aqui o papel das células da resposta imune inata ou das barreiras da resposta imune inata tentando ali resolver o problema antes que o quadro se agrave no organismo tá em muitos casos os antígenos que invadem o nosso corpo são combatidos e eliminados por essas próprias células e aí não tem mais o que fazer mas muitas vezes também esse micro-organismo se torna persistente ou então às vezes ele é muito resistente ou muito forte ou tá em grande quantidade e aí a resposta imune inata ela não dá conta de todo esse processo é onde entra em ação a resposta adaptativa tá dentro ainda do mecanismo de resposta imune inata a gente tem um processo de inflamação a inflamação é uma reação imediata dos organismos vivos né do nosso corpo do nosso organismo a uma lesão celular a função do processo inflamatório é conter e isolar os micro-organismos através do reconhecimento desse antígeno para que o sistema imune produza mediadores químicos para tentar neutralizar ou minimizar o avanço do processo inflamatório então assim a inflamação por si só é um mecanismo de defesa vocês podem estar perguntando poxa mas é um mecanismo de defesa mas é uma situação tão chata é dolorosa forma pus né é estranho para o meu organismo é estranho mas faz parte é toda uma ativação que o nosso organismo tem para tentar eliminar quem é que está causando a infecção né quem é que está ali invadindo o corpo tá no local da reação antígeno né as células dos capilares sanguíneos próximos elas perdem um pouco da adesão entre si né e isso faz com que a passagem da célula do sangue é para fora né para os tecidos fique fácil então aqui a gente tem uma representação ó o macrófago é aderindo ao antígeno tá o micro-organismo ele estimula o macrófago essa ligação aqui do micro-organismo com o macrófago estimula a liberação de citocinas e quimiocinas que são substâncias ali que vão estar atuando nesse processo tá essas citocinas e essas quimiocinas elas vão atuar promovendo situações do vaso sanguíneo como vasodilatação aumento dessa permeabilidade do capilar sanguíneo então aqui ó essa permeabilidade faz com que as células do sangue consigam passar né pro local da infecção deixando esse fazendo essa migração né saindo desse tecido pra ajudar lá no combate à infecção como outros monócitos pra poder se tornarem macrófagos como neutrófilo saindo desse local de infecção tá e com o aumento do vaso sanguíneo né como essa vasodilatação o local ele vai ficar vermelho vai ficar inchado e vai ficar quente tá e essa migração de macrófagos e neutrófilos elas liberam também mediadores né que vão causar a dor então aqui a gente tem um resumão de como que acontece o processo inflamatório né eu tenho ali um invasor o macrófago reconheceu aquele invasor ao mesmo tempo que ele reconheceu aquele invasor ele vai ali mandando informações químicas pra outras células e essas essas informações químicas elas promovem aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo pra que essas células migrem com mais facilidade e vão promover também o aumento do tamanho do vaso sanguíneo que é o que a gente chama de vasodilatação e com essa vasodilatação né se eu tenho aumento do vaso sanguíneo chega mais sangue se chega mais sangue eu vou ver vermelho se eu tenho aumento do vaso sanguíneo eu tenho a criação de um edema que é o que a gente chama de inchaço e vai ficar quente porque o sangue transporta calor e fora isso eu tenho uma atividade louca de células migrando ali pra aquele local então isso faz com que eu tenha é características de um processo inflamatório então a gente diz que a inflamação ela tem cinco sinais principais calor rubor edema dor e perda de função todos esses sintomas eles são mediados por aquela ação que a gente comentou agora há pouco então por exemplo o calor ele é perceptível nas superfícies corporais né decorrentes ali do aumento da quantidade de sangue circulante eu aumentei o vaso sanguíneo mas sangue tá chegando lá e essa condição eu chamo de hiperemia né o sangue chegou mais no local tá e com isso eu tenho o metabolismo celular aumentado tá então chegou mais calor né por conta de mais sangue chegando ali e por conta da atividade celular no local essa atividade metabólica gera mais calor o rubor né o rubor é a mesma coisa que vermelhidão se eu tenho uma vasodilatação eu aumentei o fluxo sanguíneo é natural que o local fique vermelho né o edema que é o inchaço se eu tenho a vasodilatação ocorre ali o extravasamento de líquidos né devido ao acúmulo anormal de líquido extracelular ocorre uma condição chamada de quimiotaxia né que é um processo onde as células vão em direção ao antígeno através dessa liberação que a gente comentou das quimiocinas e das citocinas tá então ele vem permitindo ali a migração de outras células para o local inflamado então além de eu ter aumentado o vaso sanguíneo que vai empurrando tudo que é célula que está junto né eu preciso esse inchaço é decorrente ali dessa migração também eu tenho um aumento de células num determinado local esse aumento de células é aquela condição que a gente conhece como pus né o pus na verdade é um conjunto de fatores né ele é uma mistureba de leucócito com o resto de célula morta com o invasor né mais os líquidos ali que foram gerados nesse processo inflamatório a dor né ela é causada ali pelo extravasamento de líquidos né e por essa questão da quimiotaxia né por essa migração dessas células nisso acontecem a liberação de mediadores químicos que vão afetar as terminações nervosas né então essa migração celular ela chega né ela é perceptível a essas terminações nervosas e é onde a gente acaba sentindo a dor e a perda de função no local do processo inflamatório ela é decorrente de todos esses processos na verdade ela é um sintoma gerado pelos outros quatro sintomas essa é uma das questões que é bastante cobrada também em concurso público né quais são os sinais de um processo inflamatório então sempre se lembre calor rubor né que é a mesma coisa que vermelhidão edema que é a mesma coisa que inchaço dor e perda de função e tudo isso ali ocasionado por isso por esse mecanismo aqui que a gente comentou né então é essa adesão do macrófago ao agente estranho liberação ali de citocinas e quimiocinas fazendo com que eu tenho uma vasodilatação um aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo e isso tudo ali vai gerar o calor a dor o inchaço a migração das células para o local também vai acontecer no sentido de tentar eliminar ali a infecção tá eliminar ali a o causador né desse dessa invasão tá e esse aumento de sangue na região também gerando calor e como consequência de todos esses processos aí a perda de função nessa imagem a gente tem todo o resumo né do processo de inflamação né com a lesão de um tecido né que seja ele por um agente físico químico ou até mesmo micro-organismos e aí o que que essa lesão vai provocar né então ela vai promover a vasodilatação que vai gerar um aumento do fluxo sanguíneo o aumento da permeabilidade dos vasos capilares e aí libertação né liberação do fluido na no tecido adjacente isso vai provocar o edema também a quimiotaxia né que é essa chamada química da das células que estão presentes no sangue migrando pra fora da corrente sanguínea então esses leucócitos né os monócitos que vão virar os macrófagos e os neutrófilos vão pra região da lesão né pra poder combater ali ao antígeno que chegou e depois que isso tudo acontece é onde vem a resposta sistêmica né é onde vem a febre é onde todos os leucócitos é em quantidade né onde os leucócitos em quantidade vão chegar no local da infecção é onde tem a resposta gerando pus e tudo mais então esse foi um resumo do processo inflamatório e no laboratório existem alguns exames específicos na verdade que vão servir pra detectar a presença de processos infecciosos específicos não melhor dizendo são exames que vão ajudar a fazer diagnóstico de algum tipo de inflamação né o que está relacionado normalmente a um processo infeccioso então no laboratório no setor de imunologia a gente tem um exame chamado PCR que é de proteína C reativa cuidado pra não confundir com o PCR que está sendo realizado por exemplo no diagnóstico de COVID aquele PCR significa reação em cadeia de polimerase então aquele é um exame molecular esse aqui é um exame imunológico pra detectar a reação ali entre antígeno e anticorpo que vai indicar que existe uma inflamação acontecendo só pra fazer um resumão rápido né a proteína C reativa ela é uma proteína produzida no fígado né e está presente em pequenas quantidades no sangue de pessoas saudáveis num processo de inflamação ou de uma infecção aguda a concentração no sangue aumenta muito né então quando a gente faz o diagnóstico dessa proteína na corrente sanguínea significa que alguma coisa está errada a gente consegue dizer o que é que está errado né só aumentando verificando que a PCR está aumentado verificando a reação de PCR eu consigo dizer exatamente o que a pessoa tem não ela não é um exame com esse grau de especificidade né ela vai dizer que você tem uma coisa errada você tem um processo inflamatório um processo infeccioso mas eu não consigo saber onde está a menos que né eu faça junto com a PCR outros exames né até mesmo laboratoriais ou exames de imagem que vão corroborar o meu diagnóstico então se eu só fizer a PCR eu consigo saber que eu tenho um problema mas eu não consigo saber onde tá e aí são os exames auxiliares mais o diagnóstico por imagem mais o diagnóstico clínico que é realizado pelo médico aí sim eu consigo saber a origem do problema então é usado principalmente para medir o risco cardiovascular né níveis elevados dessa proteína no sangue são associados a ataques cardíacos e a derrames né então normalmente se a pessoa chegou no hospital com pressão arterial elevada ou qualquer outro indicativo de um problema cardiovascular pode-se realizar a PCR no intuito de tentar verificar se existe esse risco ou em muitos locais né a PCR é pedida pura e simplesmente como um auxiliar ali no diagnóstico de infecção ou de inflamação uma nova indicação recente né o exame também pode ser utilizado para avaliar a resposta imunológica de pacientes oncológicos né pacientes com câncer com infecções graves né é um exame rápido barato simples de fazer uma resposta bem rápida mas é pra essa indicação de associação com câncer precisa ter ainda alguns estudos pra ver até que grau a gente pode associar uma coisa a outra é uma nova indicação porém é relativamente novo aí no mundo das análises clínicas tá a esse é um dos tipos de reação de PCR que é através da reação do látex são essas cartelinhas e a reação positiva me gera uma aglutinação tá então eu vou ter uma formação de grumos aqui mediados pelas partículas de látex que tem no exame e indico um teste positivo existe outra forma de eu avaliar PCR a outra metodologia através de imunotubidimetria tá então existem vertentes diferentes mas a substância diagnosticada é a mesma o valor de PCR de 3 a 10 indica baixo grau né e de 10 para cima provável infecção e normalmente é associada ali a bactérias um outro exame que é quase análogo né ao PCR é o exame chamado VHS VHS é a sigla para velocidade de hemossedimentação tá ele é um exame feito no setor de hematologia e o VHS nada mais é do que a gente esperar o sangue sedimentar né aqui a gente tem essas pipetas e a gente vai avaliando essa deposição das hemácias né essa deposição do sangue ao longo de um período de tempo em situações onde o VHS aumenta né onde você tem um fluxo maior um tempo maior com essa velocidade maior perdão né é indicativo de infecção viral ou bacteriana então por exemplo se a pessoa tiver gripada se ela tiver com uma faringite uma amidalite uma sinusite eu vou se eu fizer o exame de VHS eu vou ter uma alteração que é uma resposta do organismo a essa condição de infecção vou achar também na pneumonia infecção urinária diarreia então assim muitas coisas podem alterar o VHS e da mesma forma que a gente acabou de falar da PCR se eu só realizar o VHS eu sei que tem uma coisa errada mas como que eu vou saber né se ele vai se alterar em diarreia se ele vai se alterar na infecção urinária se ele vai se alterar na pneumonia né então são muitos casos e muitas coisas diferentes que vão alterar de igual maneira então a gente vai precisar de outros exames para complementar o diagnóstico tá aí vocês podem estar se perguntando assim poxa mas se é infecção urinária a pessoa não sabe que é infecção urinária sim né normalmente ela vai estar ali sentindo sintomas e tudo mais associados ao trato urinário se fizer o VHS vai dar alterado então só corroborou que tem um processo inflamatório infeccioso ali na região o problema tá é que se a gente considera toda a região urinária eu não consigo dizer onde é que está o problema eu não sei quem é a bactéria que está lá então eu não posso tratar uma condição dessa pura e simplesmente baseado no diagnóstico de um VHS eu tenho que partir mais aprofundadamente para descobrir quem é que está lá quem é a bactéria e aí eu vou fazer uma horocultura né se eu identifiquei a bactéria vou fazer um antibiograma né para ver qual é o melhor antibiótico enfim tem uma série de outros exames o que eu quero dizer é o seguinte PCR e VHS são exames que não são para a gente bater o martelo e dizer o que a pessoa está sentindo ou o que a pessoa tem na verdade nenhum médico vai fazer esse diagnóstico usando somente esses dois exames eles são exames para ajudar a gente entender a condição que está acontecendo no organismo mas não são solicitados sozinhos o valor de referência do VHS nos homens de uma hora é até 15 milímetros em mulheres até 20 tá após duas horas até 20 milímetros nos homens e 25 milímetros nas mulheres nas crianças os valores ficam entre 3 a 13 milímetros ok a gente falou da resposta imune inata então todo esse processo de células processo inflamatório e tudo mais é uma resposta que já existe no nosso corpo para combater a um agente estranho junto às nossas células com as nossas barreiras naturais então são coisas que já nasceram com a gente já nasceu com elas prontas para o combate literalmente só que tem um outro que é chamada de resposta imune adaptativa ou a gente pode chamar também de imunidade adquirida por quê? é uma defesa que a gente vai adquirindo ao longo da vida como por exemplo a produção de anticorpos como por exemplo a produção de anticorpos mediante a resposta contra uma vacinação tá é claro que a produção de anticorpos normalmente ela se dá de forma natural e a vacinação ela é gerada por um estímulo artificial a gente vai discutir isso nas próximas aulas mas são mecanismos que são desenvolvidos né pra 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 que as pessoas consigam combater o agente infeccioso no caso da vacinação é você expor a pessoa aquele agente e estimular que o corpo produza os anticorpos contra aquele antígeno específico né a imunidade adaptativa ela age diante de algum problema específico e vai depender das células especializadas as células que estão relacionadas a resposta imune adaptativa são os linfócitos tá a gente vai ter linfócitos que vão atuar diretamente destruindo células e outros linfócitos que vão atuar produzindo anticorpos é pra que esses anticorpos combatam o processo né combatam o antígeno combatam o processo infeccioso que está sendo gerado ali a diferença da resposta imune adaptativa em relação a inata é que na adaptativa eu tenho uma resposta que normalmente é mais tardia você não tem produção de anticorpos por exemplo diretamente a partir do processo de exposição ao antígeno a gente está discutindo isso bastante agora com a covid-19 se a gente pegar por exemplo um exame sorológico pra fazer a detecção se eu não tiver no tempo de produção da IgG eu não vou conseguir detectar IgG porque leva um tempo até que esses anticorpos sejam encontrados na corrente sanguínea então ela não é uma resposta imediata do organismo outra questão como ela é uma resposta adaptativa eu tenho uma resposta específica diferente da resposta imune inata na resposta imune inata independente de quem chegasse ali o corpo vai agir da mesma forma aqui não eu tenho um grau de especificidade inclusive a gente já comentou um pouquinho a respeito dessa especificidade quando a gente falou dos anticorpos a gente viu que existe uma produção de um anticorpo específico para cada antígeno que entra ali e aí eu estou considerando os anticorpos mas a imunidade celular também nesse caso ela também é específica resposta ser gerada pelo nosso organismo ela precisa ser ativada a ativação da resposta imune adaptativa acontece da seguinte maneira lá no lugar da infecção a gente tem as células dendríticas ou temos os macrófagos que vão capturar os antígenos então aqui ainda a gente está falando da resposta imuninata vão entrar nos vasos linfáticos migrar em direção ao linfonodo mais próximo e apresentar esses componentes para os linfócitos T então a gente chama essas células por esse motivo de células apresentadoras de antígenos elas se ligam ao antígeno e vão levar até o linfócito T para que ele tome a decisão do que ele vai fazer a respeito desse antígeno que acabou de entrar no corpo quando as células apresentadoras de antígenos fazem essa apresentação aí os linfócitos são ativados e aí é o início da resposta imune adaptativa então quando a gente está falando da apresentação do antígeno macrófago células dendríticas se ligou o antígeno está migrando em direção ao linfonodo aqui a gente ainda tem a resposta inata está só se ligando não fez nada para destruir de fato aquele antígeno que estava ali a partir do momento em que ela apresenta esse antígeno para o linfócito T é onde o linfócito T começa a desencadear a resposta imune adaptativa então a gente já passou de uma resposta para outro tipo de resposta então aqui a gente tem um resumão um desenho mostrando mais ou menos como é que esse processo acontece a célula dendrítica englobando o vírus trazendo para o seu interior ela processa esse antígeno e leva até o linfócito T a partícula que ele vai precisar utilizar para poder gerar a resposta adaptativa como a gente já falou as células que são responsáveis pela resposta imune adaptativa são os linfócitos a gente tem três grupos de linfócitos são os linfócitos B os T e muitos consideram as células NK como linfócitos também então vai ficar uma ressalva algumas pessoas vão considerar outras não mas na resposta imune adaptativa a gente vai falar dos linfócitos B e dos linfócitos T os linfócitos vão amadurecer de acordo com a função no sangue periférico em porcentagem os linfócitos B ficam em torno de 5% 5 a 15% os linfócitos T de 75 a 85% e as células NK entre 5 e 10% no sistema imunológico essas células são responsáveis por reconhecer o antígeno e produzir a resposta imune as células do tipo NK eles vão estar associados a apoptose como a gente já falou anteriormente os linfócitos T eles são produzidos na medula óssea e em seguida eles vão migrar para amadurecer no timo que a gente já discutiu lá na aula de órgãos linfóides com essa ativação os linfócitos vão ficando maiores e começam a se multiplicar então eles vão produzir milhares e milhares de clones que são capazes de ajudar na remoção do antígeno do interior do nosso organismo quando elas são maduras o suficiente a gente passa a chamar de células T-efetoras ok ao mesmo tempo em que as células T-efetoras são produzidas são produzidas também as células de memória o que isso significa que a partir do momento em que ela se expôs a determinado antígeno ela já se diferencia em tipos que vão atuar diretamente no combate e outros grupos de células que vão ser responsáveis por lembrar de quem é aquele antígeno para que numa próxima infecção pelo mesmo antígeno ela já saiba o que fazer é por isso que a gente diz que a resposta imune adaptativa ela gera memória imunológica por conta da produção dessas células de memória a produção de milhares de células ela vai ser responsável por causar o inchaço dos linfonodos que é percebido pelo caroço nesses locais que a gente conhece vulgarmente como íngua o nome mais correto seria edema por conta desse inchaço que tem lá e esses milhões de linfócitos T-ativados eles vão sair dos linfonodos entrar na circulação sanguínea e vão para o local da infecção então com a chegada desse reforço especializado a maioria na maioria dos casos a infecção começa a ser controlada e o antígeno suprimido ali as células T-efetoras elas então vão produzir moléculas que são necessárias para destruir esses patógenos esses causadores de doença e também para aumentar a potência da resposta imune dos próprios tipos de linfócitos T dentro dos linfócitos T a gente tem tipos diferentes os linfócitos T do tipo reguladores ou T-regs eles vão ajudar regulando o sistema imunológico inibindo a ação de outros linfócitos eles são responsáveis por liberar citocinas com ação anti-inflamatória diminuindo o processo inflamatório provocando ali a lise dessas células e são considerados anti-inflamatórios naturais como a gente já tinha falado do processo inflamatório fazer parte da resposta imune inata esse processo inflamatório ele não pode seguir para sempre no nosso organismo senão você vai ter um problema então esses linfócitos T-reguladores eles vão atuar regulando essa resposta inflamatória controlando ali os linfócitos não deixando acontecer as reações autoimunes o que é uma reação autoimune é quando o corpo começa a destruir as próprias células então a gente pode dizer que em parte a função do T-reg é justamente regular a atividade da resposta imune que foi gerada lá pela forma inata do nosso sistema mas vão regular essa questão do processo inflamatório uma alta quantidade de linfócitos T-reguladores uma alta atividade dos linfócitos T-reguladores está relacionada à formação de tumores e infecções crônicas uma baixa quantidade de T-reguladores está relacionada a doenças autoimunes alergias e rejeição a órgãos transplantados então assim nem de mais e nem de menos a gente tem que ter uma quantidade suficiente dos T-reg justamente para poder estar regulando ali a ação do nosso próprio organismo os linfócitos T do tipo CD4 eles também são conhecidos como linfócitos auxiliares ou linfócitos T-helper acontece o seguinte esses linfócitos vão ativar a resposta de outros grupos de linfócitos então eles vão reconhecer os antígenos que foram fagocitados então quando a célula apresentadora de antígeno chegou ao linfócito T ela chegou a um linfócito auxiliar então ele reconhece aquele antígeno que foi apresentado e vai ajudar a desencadear a resposta imune por outros tipos celulares né esses CD4 vão lá nos linfócitos do tipo B e aí esses linfócitos B é quem vão ativar a produção de anticorpos vão produzir né e vão liberar anticorpos produzidos então a gente pode dizer que a função dos CD4 é justamente reconhecer o antígeno apresentado enviar essa resposta a um linfócito B e estimular a produção de anticorpos por um linfócito B né então eles tem um papel central no controle e no desenvolvimento da resposta imune tá são ativados ali pelo reconhecimento do antígeno né e então esses linfócitos são ativados e induzidos a produzirem substâncias essas substâncias são as citocinas tá que vão agir ativando ali outras células da resposta imune como a gente já comentou vão ativar os linfócitos B pra que esses produzam os anticorpos e liberem na corrente sanguínea por isso eles são auxiliares de imediato eles não combatem o antígeno mas eles vão ativar o restante da resposta imune temos os linfócitos TCD8 que são chamados os linfócitos citotóxicos tá eles são importantes no combate a infecções virais né porque eles têm capacidade de reconhecer e destruir células infectadas por vírus tá então ele se liga né a essa célula infectada libera uma substância chamada perforina né e essa célula infectada ela sofre morte celular programada ela sofre o processo de apoptose e consequentemente ali o vírus é destruído só que aí temos uma questão nem sempre esse grupo de linfócitos consegue eliminar né o vírus que tá ali dentro muitas vezes esse próprio mecanismo de defesa ele acaba servindo pra que mais cópias virais sejam espalhadas ali pelo organismo então quando ele consegue destruir a célula e o vírus junto beleza sanou o problema ali mas muitas vezes ele vai começar vai tentar destruir a célula infectada não consegue fazer a destruição do vírus e esse vírus se espalha infectando cada vez mais novas células dentro dos linfócitos dentro do grupo de linfócitos T a gente vai ter os T reg os T reguladores que vão estar ali ajudando a regular a resposta imune do processo inflamatório os CD4 que são os T auxiliares né vão receber ali a informação das células apresentadoras de antígenos e através das citocinas vão atuar ativando outras células né para mediar a resposta imune essas outras células são os linfócitos B os TCD8 vão reconhecer células infectadas por vírus e só para a gente relembrar os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios ou seja ele está no interior da célula precisa estar no interior da célula para se reproduzir os citotóxicos então vão reconhecer essa célula infectada e destruir para poder eliminar o problema ali ou tentar eliminar o problema logo de imediato tá então dentro dos linfócitos T temos os reguladores os CD4 e os CD8 e a gente fala agora dos linfócitos B né todos os linfócitos B que reconheceram algum tipo de antígeno eles se ativam se multiplicam produzem milhares de células que vão produzir anticorpos né e lembrando que quando essas células estão ativas na produção de anticorpos a gente chama de plasmócito né então o citoplasma do plasmócito ele é um pouco diferenciado em relação ao linfócito B sentar ali na produção ativa de anticorpos e junto com os plasmócitos ele também vai produzir células de memória né justamente para quando o organismo entrar em contato com aquele causador de infecção com aquele agente estranho novamente o organismo já saber o que fazer então vimos que a via de ativação dos linfócitos é bem parecida assim no sentido de que uma parte dessas células vai se ativar e gerar células que são capazes de responder de imediato no combate à infecção tá no combate ao antígeno né ao causador dessa infecção e uma outra parte gerando células de memória pode encontrar anticorpos como receptores específicos na membrana plasmática dos linfócitos como a gente tem aqui tá ou dissolvidos no plasma sanguíneo na lágrima na saliva no leite materno na placenta né que resulta na transferência de anticorpos maternos né dando imunidade ao feto e ao recém-nascido a gente já falou que o único anticorpo capaz de atravessar a placenta é a IgG né mas no leite materno né é uma forma da mãe passar parte dessa imunidade pro bebê depois que ele nasceu tá então dentro da da imunidade da imunidade adaptativa a gente vai ter uma resposta mediada por linfócitos né essa resposta vai se adaptando ao antígeno que tá ali então ela é específica pra aquele antígeno que chegou lá pode produzir anticorpos quando é gerado através dos linfócitos B ou não né sendo mediada ali pelos linfócitos T a destruição já é de imediato reconhecer o antígeno e o destrói e nos dois casos ela guarda células de memória tá então numa nova infecção pelo mesmo tipo de antígeno a resposta do organismo ela já tende a ser mais rápida é por isso que a gente diz que essa resposta é específica e pelo fato de guardar memória quando ela entra em contato com aquele mesmo causador daquela mesma doença né sendo exatamente o mesmo antígeno ela já sabe o que fazer então a resposta dada numa segunda ocasião ela acaba sendo muito mais rápida normalmente com sintomas menos perceptíveis pelo organismo a gente diz que foi ah foi uma doença mais fraquinha né ou às vezes até mesmo assintomática porque o corpo já tratou ali de defender o organismo sem muitas vezes que aquele próprio organismo soubesse o que estava se passando lá imunidade adaptativa né imunidade adquirida na verdade ela tem esse nome de adquirida porque ela é produzida à medida que o corpo entra em contato com aquele antígeno diferente da resposta imuninata que já nasceu com a gente e ela que não é que é ela que lute ela que se resolva ali para combater o antígeno que entrou dentro da resposta imune adaptativa ou adquirida a gente tem dois tipos a gente tem uma resposta imune celular tá e uma resposta imune humoral ou imunidade celular e imunidade humoral a imunidade celular né ela é um mecanismo de defesa mediado por linfócitos T né mediado por células especificamente pelos linfócitos T e ela acontece né quando os micro-organismos intracelulares como é o caso do vírus e até mesmo algumas bactérias a gente tem bactérias como é por exemplo o caso da clamídia que é uma bactéria intracelular né ela é uma bactéria com comportamento de vírus tá nesse sentido de precisar invadir uma célula os micro-organismos né proliferam dentro das células hospedeiras eles ficam inacessíveis para os anticorpos que são circulantes no organismo e aí então entra em ação as células TCD8 né as células T efetoras promovendo ali a destruição do micro-organismo ou a morte da célula infectada para eliminar a infecção então essa imunidade é diretamente mediada e regulada pelas células do tipo TCD8 e a gente tem a resposta imune humoral na resposta imune humoral quem entra em ação são os linfócitos B né ela gera uma resposta mediada por moléculas do sangue e secreções de mucosa que são os anticorpos e são produzidos inclusive por essas células né e é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e as toxinas desses micro-organismos então vamos fazer uma diferença aqui se o antígeno está dentro da célula o meu combate majoritariamente vai ser pelo linfócito T que ele vai reconhecer a célula infectada pegar e gerar a resposta de imediata para a destruição contra os micro-organismos extracelulares normalmente quem entra em ação são os anticorpos tá e aí esses anticorpos reconhecem os antígenos né que são qualquer partícula estranha o organismo neutralizam a infecção e eliminam esses antígenos por diversos mecanismos né então aqui a gente tem um esquema representando o linfócito B né com os seus anticorpos ligados à membrana a partir do momento em que eles se encontram com o antígeno você tem uma ligação entre antígeno e anticorpo e essa célula que entrou em contato com o antígeno né ela é estimulada e origina então os plasmócitos que vão ser aqueles linfócitos ativos na produção desses anticorpos e uma outra parte é guardada como célula de memória na verdade embora ela seja efetivamente realizada pelos linfócitos B ela envolve uma cooperação de quatro tipos de células os macrófagos e as células dendríticas além dos linfócitos T e dos linfócitos B quando os antígenos entram ali nos vasos linfáticos ou nos vasos sanguíneos eles são levados para os linfonodos mais próximos ou então para o baço ocorre a mesma situação na imunidade celular só que nesse caso são os linfócitos TCD4 que vão ativar os linfócitos B então podem ser tanto macrófagos ou células dendríticas chegando lá apresentando esse antígeno ao linfócito e esse linfócito liberando o sinal de chamada de atividade para os linfócitos T começarem a produzir esses anticorpos e a gente tem na verdade nesse tipo de resposta alguns mecanismos de ação diferenciados quando a gente tem o linfócito B produzindo os anticorpos a gente tem os plasmócitos que vão produzir e liberar esses anticorpos e esse mecanismo de ação ele pode tomar variáveis diferentes um deles é o mecanismo de neutralização vocês estão vendo aqui um antígeno nesse caso representado por uma bactéria e ele completamente neutralizado aqui pela ação dos anticorpos na neutralização os anticorpos se ligam ao redor do micro-organismo neutralizam e atrapalham as funções desse micro-organismo ele não consegue se reproduzir ele não consegue se locomover então isso é neutralizar você é tornar neutro aquele micro-organismo que está ali outro tipo de situação que acontece é chamado de opcionização na opcionização eu tenho aqui um antígeno já neutralizado e esse anticorpo vai chamar outras células para fazer a fagocitose então eu opcionizei aquele antígeno que estava lá ou então esse anticorpo pode ativar o sistema complemento que vai aumentar a questão da opcionização aumentar o processo de fagocitose e inclusive ali destruir algumas bactérias a gente já falou do sistema complemento complemento lá na resposta imune inata e eu disse a vocês que ele também podia fazer parte da resposta imune adaptativa então a partir do momento em que essa ativação do complemento ela se dá através da ação dos anticorpos a gente tem o sistema complemento atuando na resposta imune adaptativa tá então para a gente fazer um resumão disso tudo que eu falei a resposta imune do tipo celular ela é mediada pelos linfócitos T citotóxicos né aquele linfócito que vai reconhecer a célula infectada e vai destruir né para tentar eliminar o problema logo de imediato tá e a imunidade humoral ela é mediada pela ação dos linfócitos B e com produção de anticorpos o que vai desencadear essa produção dos linfócitos B né essa atividade dos linfócitos B muitas vezes é justamente a ativação pelos TCD4 então vocês vão falar assim ah mas o linfócito T não tá relacionado à imunidade celular sim quando CD8 enquanto CD4 né que são os T auxiliares o CD4 ele vai ativar através das citocinas a produção dos anticorpos pelos linfócitos B né os linfócitos B vão se diferenciar ali em plasmose e esses plasmócitos que são ativos vão gerar os anticorpos específicos para aquela situação um resumo né um resumo em imagem disso tudo que eu acabei de falar ó uma bactéria entrando em ação no organismo o macrófago né fazendo reconhecimento dessa bactéria esse macrófago levando essa célula um linfócito T auxiliar o macrófago atuando ali então como célula apresentadora de antígeno esse linfócito T auxiliar vai ser ativado vai liberar as citocinas tá estimular os linfócitos B a com seus anticorpos ali na membrana plasmática ao reconhecimento desse antígeno essa ligação do antígeno com o anticorpo na parede do linfócito B vai estimular ali a produção dos plasmócitos né que são os linfócitos B efetivos produzindo secretando ali a produção de anticorpos e se diferenciar também em células de memória então nessa questão da memória imunológica né a memória ela vai ser produzida tanto pelos linfócitos T quanto pelos linfócitos B no final de uma resposta imune né quando a infecção já tiver terminado quando ela já tiver acabado e com o antígeno já combatido a maior parte dos linfócitos D e dos a maior parte dos linfócitos T e dos linfócitos B vão sofrer apoptose vão morrer né e aqueles que vão sobrar são justamente os linfócitos de memória que vão sobreviver ali por vários e vários anos caso ocorra algum contato novamente contra o mesmo tipo de antígeno são essas células de memória é que vão se multiplicar e combater o invasor só que isso vai acontecer de uma forma muito mais fácil né é por esse motivo que em alguns casos a gente acaba não tendo a mesma doença né pelo mesmo antígeno por uma segunda vez que é o caso por exemplo de catapora e de sarampo né pra grande maioria das pessoas que quando acontece a entrada do mesmo micro-organismo né a resposta vai ser bem mais rápida e a doença pode muitas vezes nem se manifestar ou ser muito mais branda né muito mais leve do que é da primeira vez porque o reconhecimento ele se dá através desses anticorpos de memória não tem toda aquela via de produção para então eu produzir as células de memória as células de memória já estão ali tá essa questão essa questão da memória imunológica é justamente o mecanismo que serve para a vacinação né com a vacinação o nosso corpo ele é estimulado né por toda aquela via de efetor e geração de células de memória e é essa célula de memória que a gente guarda ali durante algum tempo né algumas durante um período de tempo menor outras durante um período de tempo maior e é por isso que algumas vacinas a gente tem que tomar várias doses ao longo da vida para voltar né a estimular essas células de memória e aqui essa questão da ação do sistema imune que eu acabei de explicar agora mas vista como no gráfico num primeiro contato do organismo com um determinado antígeno a quantidade de anticorpos produzido ela ela vai ser suficiente para que eu elimine aquele causador né não vai ser uma resposta exagerada mas vai ser uma resposta efetiva tá porque o organismo vai levar um tempo reconhecendo aquele antígeno produzindo os anticorpos para que esses anticorpos atuem ali no processo de eliminação desse micro-organismo no corpo né a gente já viu que essa eliminação deixa eu voltar no slide aqui essa eliminação ela pode se dar por vias diferentes né ou essa essa ligação né ela pode gerar respostas diferentes como neutralização como opcionização ou ativação do sistema complemento né então o anticorpo por si só ele atua né nessa resposta imune e aí uma vez efetivos eu não tenho mais porque ficar produzindo anticorpos ali gastando uma energia nessa produção efetiva de anticorpos se o antígeno já foi eliminado então essa produção de anticorpos cai só que em algum momento se eu entrar em contato com esse mesmo antígeno de novo a resposta ela vai ser muito maior porque eu já tenho as células de memória já estão lá no meu organismo já falam opa eu sei quem é esse aí então eu já sei exatamente o que fazer então é uma resposta muito mais rápida muito mais intensa e é onde muitas vezes o organismo está respondendo mas a doença nem foi produzida os sintomas não apareceram porque a resposta já foi logo de imediato em outros não até vai ter uma resposta mas essa resposta vai ser mais leve mais branda então por exemplo quando a gente fala em vacinação você toma vacina contra a tuberculose por exemplo inclusive é uma das primeiras vacinas que o bebê toma é a BCG junto ali com a hepatite B a criança se vacinou contra a BCG significa dizer que em momento algum da vida essa pessoa vai ter tuberculose não é isso o que significa é que você recebeu aquele antígeno o seu corpo foi estimulado a produzir os anticorpos guardou células de memória para que quando ele entre em contato com a bactéria causadora da tuberculose novamente ele já saiba o que fazer então ele já já tem os meios de eliminação ah então significa dizer que essa pessoa pode até desenvolver pode mas aí você está dando muito mais força ao teu organismo para responder aquele antígeno né vai ele já sabe o que fazer já sabe qual é a via de ação se desenvolver os sintomas a chance de ser fatal por exemplo passa a ser muito menor então a vacinação ela funciona dessa forma ah existem outras doenças ou até mesmo outros processos de vacinação onde realmente a pessoa não vai manifestar mais aquela doença por quê porque a resposta imune já está sendo maior então a gente chama de resposta imune adaptativa porque ela adapta ela se adapta àquele antígeno que entrou ali para que em infecções posteriores como ela guardou células de memória o corpo já sabe o que fazer ok na aula de hoje então discutimos a diferença da imunidade inata e da imunidade adaptativa a imunidade inata é inespecífica ou seja ela atua da mesma forma independente do antígeno que chegou ao organismo a imunidade adaptativa que também pode ser chamada de imunidade adquirida ela já é específica ou seja ela vai reagir mediante aquele antígeno que está ali o tipo de resposta imune vai ser diferenciado dependendo do antígeno que eu tiver na resposta inata os mecanismos de ação já nasceram conosco podem ser barreiras naturais do nosso organismo como a pele como lágrimas como muco ou pode ser uma resposta inflamatória mediada ali pela ação de várias células no nosso organismo a gente viu que tem células temos células que vão participar diretamente desse processo da resposta inata como alguns grupos de leucócitos como o monócito por exemplo no sangue saindo para se diferenciar em macrófago nos tecidos pelo processo de diapedese os neutrófilos ali atuando principalmente em infecções do tipo bacteriana também sendo muito eficientes nessa questão do processo inflamatório os basófilos ali através da liberação de substâncias estando associados a processos alérgicos os eosinófilos normalmente ali associados a infecções do tipo parasitárias então cada um ali com a sua função bem específica o processo inflamatório é que é uma resposta dada pelas células então eu tenho um reconhecimento de um antígeno que chegou ao organismo e esse reconhecimento desencadeia uma resposta através de substâncias que são citocinas e quimiocinas que vão promover ali vasodilatação aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo e com isso mais sangue chega ao local maior fica esse vaso sanguíneo eu tenho liberação de fluido para o espaço intercelular que vai causar o edema eu tenho atração de mais leucócitos para o local da infecção e aí esse processo acaba gerando um pouco de dor e por conta do maior fluxo sanguíneo o local vai ficando mais avermelhado e tudo mais e por essa resposta local a gente acaba tendo a perda de função então falamos dos 5 sinais clássicos de um processo inflamatório calor rubor que é a mesma coisa que vermelhidão edema que é a mesma coisa que o inchaço a dor e a perda de função então são esses os 5 sinais clássicos de um processo inflamatório e a gente viu que na resposta imune adaptativa ou na resposta imune adquirida eu vou ter a ação dos linfócitos tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B a gente viu que existe um grupo de linfócitos que vai regular justamente essa ação do mecanismo inflamatório porque ele não seja nem brando demais e nem exacerbado demais e a gente viu que dentro desses linfócitos a gente tem subgrupos os linfócitos T existem os TCD4 e os TCD8 e os linfócitos B o tipo de resposta que vai ser dada pela resposta imune adaptativa ela pode ser do tipo celular mediada pelos linfócitos TCD8 e a resposta imune um oral que é mediada pela produção de anticorpos via linfócitos B nos dois casos tanto no linfócito T quanto no linfócito B existe a produção de células de memória para que o corpo guarde a memória imunológica daquele causador daquele antígeno que chegou ao organismo e no caso dos linfócitos T CD8 pelo fato deles serem citotóxicos eu tenho ali a destruição da célula com o antígeno intracelular vírus ou algumas bactérias como é o caso da clamídia que a gente comentou que é intracelular também então eu tenho a eliminação ali direta por esse agente na produção de anticorpos eu tenho até a participação também dos linfócitos TCD4 não são eles quem produzem anticorpos mas como eles são auxiliares eles receberam o antígeno que foi apresentado pelas células apresentadoras de antígeno macrófagos e células dendríticas essas células chegam até o linfócito TCD4 fala assim toma esse aqui é o invasor e aí a partir desse momento esse linfócito libera substâncias que vão ativar os linfócitos B esse linfócito B através do anticorpo de membrana plasmática reconhece aquele antígeno ativa os plasmócitos que são os linfócitos B efetivos ali na produção de anticorpos e uma outra parte vai ser guardada como célula de memória então quando a gente tem na resposta imune adaptativa uma célula destruindo diretamente a célula infectada por um antígeno a gente tem a imunidade celular quando eu tenho a produção de anticorpos eu tenho a imunidade humoral e a resposta imune né do tipo adaptativa me traz o seguinte numa segunda terceira quarta quinta infecção pelo mesmo tipo de antígeno essa resposta vai ser muito mais rápida muito mais intensa né do que a resposta primária então as respostas secundárias né na resposta adaptativa porque o corpo guardou a memória imunológica daquilo que estava ali elas tendem a ser mais eficientes e assim a gente fecha né essa divisão né dos dois grandes grupos dos dois grandes tipos de imunidade que temos no nosso organismo 2 5 4 5 6 6 10